Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui sem guitarra, tô aqui pra conversar com vocês pra contar um pouquinho de como foi a minha trajetória aí no meio dessa pandemia que ainda tá rolando na verdade mas que hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais aí uma luz no fim do outono, né? Porque vocês sabem que o nosso setor de eventos e de música em geral foi muito afetado, né? E eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês de como foi esse processo aí de um ano pra cá. Eu gostaria de saber o que é que vocês acham desses vídeos que eu falando e contando um pouco da minha história e da minha experiência então se você puder já deixa um comentário aí, um feedback positivo ou negativo sobre esse tipo de vídeo, tá? Que vai me ajudar bastante. Isso aí, acho que massa, achei massa, ruim pra caramba, velho, não faz mais não, beleza, a gente vai alinhando aqui, tá bom? E vou pedir também já pra você se inscrever no canal aí, dar aquele like pra ajudar o YouTube a compartilhar meu conteúdo para mais pessoas. Gente, vamos lá, vamos pra coisa séria agora. Olha, um músico é um trabalhador autônomo, né? Um cara que é um empreendedor, na verdade, um empresário de si mesmo. Então o que que acontece? A primeira coisa que a gente tá aprendendo em educação financeira, qualquer coisa do tipo, é o quê? Você ter uma reserva de emergência, né? Então o primeiro fator que me ajudou a sobreviver esse tempo de crise aí pra gente dar música Foi um tempo, foi uma reserva de emergência que eu tinha, né? Porque eu chegava, todo o dinheiro, eu sempre trabalhei tanto com show quanto com aulas. Então todo o dinheiro que eu pegava de shows, eu guardava, né? Eu tinha um envelopezinho aqui, eu chegava, botava o cachê, chegava, botava o cachê. E formava aquele bolinho ali. E me ajudou muito no começo da pandemia, principalmente, tá? Porque alguns alunos que eram presenciais, eles cancelaram matrícula, né? Coisa do tipo. E os shows pararam, né? Que é uma renda bacana pra gente que toca. E você fica ali, né? Meu sem chão. E aí tendo essa reserva de emergência, eu já não tinha esse medo, né? Porque, tipo, tava pronto ali pra o que viesse, a reserva dava pra gente. Uma coisa que foi uma surpresa é que, antes disso, eu fazia uma reserva de emergência. Claro que eu juntava tudo. Mas nos cursos de economia e tal, que às vezes eu estudava, eles falavam que era três meses, né? Você tinha que ter o suficiente do seu salário ali pra se manter bem durante três meses. E a pandemia provou que três meses não é quase nada, né? Então, se você não tem uma reserva de emergência, eu aconselho que você faça ela de seis, no mínimo seis meses. De seis a um ano. É porque se o chicote está lá, ai doer. Então, a primeira coisa que me ajudou foi isso, gente. A reserva de emergência, né? A segunda coisa que me ajudou bastante foi que eu já tinha um trabalho online. Já tinha começado um trabalho online há um tempo. Sendo que não era nem um pouco comparado ao que é hoje, né? Hoje eu posto vídeo de maneira constante no YouTube. material no Instagram, live no Instagram. Então, eu desenvolvi a competência de criar muito conteúdo em massa e conteúdos bons, né? Assim, eu acho que são bons, né? Não sei, vocês me digam aí nos comentários, são bons, mas... E aí eu desenvolvi essa competência de desenvolver muito, trabalhar muito com internet. Estudei cursos de marketing, né? Desenvolvi o meu curso online também, que me ajudou, mas eu já chego lá. Então, ter esse conhecimento me ajudou bastante, tá? Eu também fiz alguns investimentos, como a câmera que eu tô falando agora, né? É investimento de áudio e tal, e tudo isso foi me ajudando. E uma coisa engraçada é que no começo eu era mais travado. Se você pegar um vídeo meu um ano atrás aí do YouTube, que já faz um ano que eu posto vídeos de maneira constante, e ainda não saí do lugar, mas tudo bem, é assim mesmo. Se você pegar, você vai ver que eu era bem travado falando, né? E, tipo, com o tempo gravando vídeo, tanto aqui pro YouTube quanto pro curso, você começa a se acostumar. Você já imagina até que tem uma senhora câmera aqui. Eu tô falando com a câmera aqui, eu imagino até que ela tem um nome, mas tudo bem. Aí você se acostuma, né? Falar com a câmera e tal, fica tranquilo, fica de boa. E desenvolver isso me ajudou muito, porque hoje em dia eu sento aqui, como eu sentei hoje, e eu gravo seis vídeos numa tacada só. Eu sento e gravo as aulas do curso numa tacada só, tá? Então, isso me ajudou bastante. E, por fim, gente, a coisa que me ajudou demais foi eu não me acomodar, né? Eu sempre buscar a melhoria em tudo que eu faço. O fato de eu ter consistência, principalmente nos estudos musicais, né? De eu praticar meu instrumento diariamente, fazer tudo certinho, estudar bastante, ajudou pra que, quando eu sento pra produzir um conteúdo, eu faço de uma vez. Eu não fico errando, entendeu? Então, eu sento pra gravar um vídeo, seja tocando ou seja falando, eu não fico errando e voltando várias vezes, tá? Isso era uma dificuldade, uma dificuldade, na verdade, que muita gente tem. Não, eu vou gravar, mas erro bastante. Cara, você tem que se dedicar mais aos estudos, então. Porque depois que você dedica essa parte dos estudos, você grava muito mais fácil. Então, por exemplo, quando eu vou gravar as aulas do meu curso, coisa do tipo, eu sento aqui e faço gravo, 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 né? E fica aquilo que... Por quê? Porque eu já passei pela etapa de estudo. Então, se eu sentasse e ficasse aqui, errando, vai, volta, erra, vai, volta, não ia sair do lugar, né? Eu ia me prejudicar, ia perder tempo enquanto eu devia estar praticando. Então, eu me lembro, uns três anos atrás, que eu estudava com o Matheus Starling, né? Lá na Starling Academy. E uma coisa foi muito importante do meu raciocínio pra isso, tá? Que eu pensava, eu já pensava em me expor mais na internet, já pensava em gravar vídeos pro YouTube, já pensava em fazer tudo, até porque ele iria me trazer benefícios, né? Mas eu, naquele tempo lá, em 2017, por aí, eu pensei, não, vou continuar aqui o meu processo de estudo, não vou focar nisso agora, tá? E vou dar o gás aqui nos estudos. Então, em vez de eu estar me preocupando naquela época de estar gravando vídeo pro YouTube, de estar fazendo coisa, eu estava o quê? Estava estudando, estava me preparando. Porque agora, e foi bom pra mim, porque quando bateu a pandemia, eu estava pronto pra expor meu conteúdo. Estava pronto pra sentar aqui e gravar e conversar com vocês de uma maneira ampla, de uma maneira já assertiva, tá? Então, a terceira dica, né, que eu adudo até pra quem está no ramo da música e tal, é essa, não pule o tempo de preparo, velho. O tempo de preparo é extremamente importante, porque ele vai lhe poupar tempo depois. Às vezes a gente quer, não, eu já quero fazer, já quero me... Calma, 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 calma. Vai estudar, estuda. Se prepara primeiro. Fica top. Pra você ter segurança de falar. Isso vai lá ajudar, vai cortar, né? Vai cortar um caminho no futuro, certo, gente? A última coisa que, vamos dizer, um quarto fator, um quarto tópico, que me ajudou muito a sobreviver nessa pandemia, foi o estudo de marketing digital, a venda de infoprodutos online, né, e o meu curso online, tá? Eu não gosto muito de falar que a venda dos cursos me ajudou, tá? Porque a venda... O povo tá falando muito de vender curso online e tal, mas, gente, a venda, tá? É apenas o processo de entrada, né? É apenas a pessoa lhe doando algo pra receber o seu conhecimento de volta, né? E quando eu faço a inscrição de um aluno novo, um aluno novo entra pro curso, né? Ele não tá comprando, eu não tô vendendo um curso, né? Eu estou ajudando aquela pessoa a alcançar o objetivo dela. Até porque quando todo mundo entra no meu curso, a galera entra e tem direito a live, tem direito ao meu contato, né? Então, eu não dou só um curso, eu dou também uma experiência como um todo, tá? Então, esse cuidado com os alunos me ajudou bastante, porque como eu tenho cuidado, sou amigo dos meus alunos, tiro dúvidas, né? Sem que muitas questões burocráticas, o trabalho sempre volta, né? Então, fica nesse flow, nessa engrenagem rolando, porque, né? É como fala, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, a partir do momento que uma pessoa entra no meu curso, ela passa a ser meu aluno, tem meu contato pessoal, tudo certinho, tá? E isso é muito bom. Eu não gosto de ficar só na venda, né? Venda e tchau, não. Tem que ter o contato, beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o meu processo aí durante a pandemia. Foram essas estratégias, essas etapas aí que eu citei pra você, que me ajudaram a sobreviver, né? Não ficar aí parecendo de auxílio nem nada, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos assim falando, digita aí nos comentários, beleza? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, é isso aí. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!